A decisão do que vai ser a humanidade, do que vai ser daqui pra frente, se nós teremos um período aí assegurado de paz, tá chegando. A decisão do que vai ser o mundo é amanhã. Mais da metade dos eleitores, por exemplo, que votaram, do número que votaram na eleição de 2020, eles já votaram agora na eleição atual. Porque nos Estados Unidos tem o voto antecipado e isso pode ser feito. Aí tem os famosos ballots, né, as cédulas, cédulas de correio e tal. Grande controvérsia. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Se tudo correr dentro da normalidade, o normal será uma vitória de Trump. A derrota, ela tava estampada no rosto, por exemplo, de Barack Obama e de Michelle Obama, no discurso que eles fizeram lá no comício de Kamala Harris. E eles acionaram todos os seus agentes famosos pra ficarem com os mesmos discursos, a mesma ladainha. Por exemplo, Leonardo DiCaprio, que esqueceu do Brasil. A Amazônia, que tá batendo recordes de queimada esse ano, pode pegar aí os dados, superou em muito o que aconteceu no governo passado e até nos governos de esquerda passados. O negócio disparou. Você não ouve nada. Você não lê nenhuma declaração de Leonardo DiCaprio ou do Mark Ruffalo. Dois agentes que foram utilizados pra poder impactar nas eleições brasileiras, né? Então, eles usavam o mantra da mudança climática, do salve a Amazônia e etc. Cadê? Sumiram. A Amazônia está queimando e sendo saqueada, né? Nós sabemos aí. Mas os caras simplesmente sumiram. Lá nos Estados Unidos, Leonardo DiCaprio disse que, olha, por que nós devemos votar na Kamala? Porque ela se preocupa com as mudanças climáticas. Ele que voa com seu jato pra cima e pra baixo, o tempo inteiro poluindo. É o grande hipócrita, não é? Pois é. Mas a hipocrisia é intrínseca desses caras. Bom, Donald Trump, ele tá disparando. Disparando e muito. A principal casa de apostas, que também virou uma forma de medir ali a eleição, né? Quem vai ganhar, o Donald Trump voltou a subir mais seis pontos. E agora tá com 60% de chance de vitória, segundo as casas de apostas. Mas como assim casa de apostas? Mas é uma coisa, parece doida, mas é a realidade. Elas conseguem acertar, né? Basicamente ali, quem vai vencer. Mas também tem ali as próprias pesquisas eleitorais, que também acertaram o resultado da primeira eleição que o Trump venceu, da outra eleição que o Trump perdeu. Eles estão dizendo, dessa vez o Trump vence. Então, meus amigos, se eu tenho um conselho pra te dar, até por causa do nosso Brasil, por causa do mundo, mas também por causa do nosso Brasil, pra que tenha solução aos nossos maiores problemas que hoje estamos enfrentando, peça a Deus pra que esse homem vença. Pra que ele consiga, né, estar na presidência dos Estados Unidos nos próximos anos. Porque algumas coisas também gravíssimas que aconteceram, voltarão a acontecer no mundo. E se ele não estiver por lá, a coisa vai ser muito pior. É o que eu posso te dizer. Vamos pra tela do jeito que eu gosto de mostrar pra vocês? Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos. E você viu aí que o dólar disparou, né gente? Nosso Brasil! Mas mesmo com o dólar disparado, aí tá uma grande oportunidade pra você. Presta atenção no que eu tenho pra te dizer, não pula não. Olha só, o ano já tá acabando, mas ainda dá tempo de mudar a sua vida. No prazo de um ano, nós viajamos 17 países. E agora, tô aqui na Ásia, no nosso 18º país. E mesmo assim, viajando, eu continuo ganhando em dólar. Você também pode viver a vida dos seus sonhos. Você está preso em um emprego que tira a sua liberdade? Quer ganhar dinheiro sem sair de casa? Ou viajando o mundo, vários países assim como eu? Com o dólar forte como está? Essa é a oportunidade perfeita. Aproveitar de uma crise pra colocar dólar no seu bolso. Então não fica pra trás durante essa crise econômica. A internet oferece uma saída. Eu aproveitei, você também pode. Clica no primeiro link na descrição, me chama no WhatsApp, e eu vou começar a te ensinar o passo a passo pra mudar a sua vida e colocar dólar no seu bolso. Não deixe o tempo passar, não deixe essa oportunidade passar. Clica no primeiro link na descrição. Transforme a sua vida agora. Olha só, meus amigos. Esse casal aqui viralizou na internet porque eles fizeram o seguinte, ó. Eles se fantasiaram de Trump e Melanie Trump pra irem votar. E isso viralizou nos Estados Unidos. Pra você ver, isso aqui é um grande exemplo do movimento que está acontecendo. E eu chamo a atenção, gente, por isso assim, se correr tudo dentro da normalidade, escreva o que eu estou falando. Vai ser uma vitória tal como o Ronald Reagan, sabe? De norte a sul dos Estados Unidos, sabe? Todos os lados. Vai varrer os Estados Unidos a vitória de Donald Trump. Se tudo correr dentro da normalidade, é o que eu acredito. Pelo movimento, eu acompanhei as três últimas eleições assim, muito, muito de perto. Inclusive, a última eleição, eu estava nos Estados Unidos e vi tudo acontecer de pertinho. E dessa vez, tem algo diferente. Muitos perceberam o grande erro que cometeram, né? Por permitirem que esses caras voltassem ao poder, que esse sistema voltasse ao poder. Estão arrependidos. De democratas se converteram republicanos. Gente, preste atenção. Se tem políticos como o Robert Kennedy Jr., como o Tulsi Gabbard, como tantos outros que eram democratas. O próprio Elon Musk, que não é um político, mas um bilionário, um cara ali importante, influente, votava em democratas, financiava democratas. Essas pessoas que estão envolvidas na política, eles têm a tendência de serem os últimos a mudar de lado, sabe? Ainda mais se tratando dos Estados Unidos, que é esse caso de republicanos e democratas. É uma rivalidade antiga. E, olha só, é assim, para um político mudar de lado nisso, era realmente algo raro. E dessa vez, um monte está do lado do Trump. E falando, estou com ele. Os democratas, esse partido se perdeu, virou uma extrema esquerda. Não dá. E aí, são políticos convictos, aqueles caras que falam, pô, para o cara mudar de posição é difícil. Agora, imagine o povo. Quantos não fizeram esse mesmo movimento, já que não estão tão presos assim? Apesar de muitos estarem presos mentalmente, devido à manipulação que é feita, né? Diariamente, através da televisão, através da internet, na cabeça deles, jogando questões emocionais, para que as pessoas fiquem presas pela emoção. Porque quando a pessoa usa a razão, ela consegue discernir entre a verdade, entre a mentira, e não está presa emocionalmente a candidato A, B ou a partido A, B. Você entendeu? Então, por isso que eles jogam muito na emoção, usam artistas, usam jargões para, adjetivos, né? Para colocar no adversário, como ele é o malvadão ou a malvadona, e acabou, se ele tiver, acabou tudo. Então, são táticas que são utilizadas. E as pessoas ficam presas nisso. E viram o quê? Torcida. Virou torcida, já era. Você entendeu? Então, isso viralizou. Agora, veja. O que está acontecendo? Aqui, eu peguei o Gager Capital, né? Esse daqui, é um perfil, né? E pode ver, ó. Markets, mercado, economia, políticos, né? Eles acertaram as últimas eleições certinho. E a previsão que eles estão colocando, é isso daqui, ó. Olha o mapa. O Trump vai terminar com 297 delegados, né? E os democratas com 241. Então, o Trump eleito. A previsão seria essa. Para vencer, precisa de 270. Então, ou seja, você precisa vencer a eleição nos estados. Ó, por exemplo, no Texas o Trump venceu. Na Flórida ele venceu. Então, ele somou tantos pontos, mais tantos pontos. Por exemplo, no Texas é 40 pontos. Na Flórida são 30 pontos. Então, vai somando isso, sabe? Vamos falar assim de pontos, para ficar mais simples. E aí, quem bater 270, esse já é o vencedor. Então, eles estão falando que a previsão vai ser de 297. Talvez, eu estou sendo muito ousado. Eu diria que poderia, pode ser até mais do que isso. Até mais do que isso, tá? Então, para você ver, né? O Trump tem tudo para vencer. Aqui, o próprio Trump venceu, postou, né? Esta perspectiva dos estados indecisos, que são chamados swing states, né? Aqueles estados que ora votam democratas, ora votam republicanos. O Trump vencendo em todos os cenários, aqui nas pesquisas, né? Alguns com uma diferença grande, outros com uma diferença pequena. Mas ele vencendo aqui em todos os cenários, né? Então, veja. Olha como que a coisa tá. Tá muito diferente do que aconteceu na outra eleição. Essa aqui é uma imagem emblemática, né? Onde, gente, cristãos, judeus, até mesmo os muçulmanos, foram lá e prestaram seu apoio a Donald Trump. O Trump tá sempre cercado por muitos cristãos e judeus, e muitos cristãos sempre fazendo orações por ele. Essa é uma imagem aqui icônica, né? Uma imagem muito importante, e que mostra o temor dele, e o reconhecimento dele também, na própria palavra dele, de que, olha, não era pra eu estar aqui. Aquele tiro, né? Que acertou a orelha dele, ele falou, não era pra eu estar aqui, mas foi a mão de Deus que me salvou. Então, ele reconhece. Isso é muito importante. E reconhece que Deus salvou a vida dele, porque o movimento daquele, naquele milésimo de segundo, gente, não tem outra explicação. Desculpa, quem não acredita. Mas não tem outra explicação, né? Então, ele pode obter uma vitória histórica, esmagadora, e que vai decidir. Amanhã, então, chegou o grande dia. O que vai ser do mundo? Presta atenção. O que vai ser do mundo? Se teremos um período de mais tranquilidade, né? Apesar da mídia, que vai ser um terror, que ela vai... Porque, assim, ó. Quando um candidato do sistema não está no poder, a mídia toca o terror. Então, fica aquele terror constantemente. Só que a vida, ela vai seguindo normal, as coisas vão evoluindo, o país vai andando bem. Aí, quando o candidato do sistema deles está no poder, a vida está sendo arrebentada de todas as formas, a economia sendo destruída, mas a mídia coloca como algo que está muito bem. Não, está tudo tranquilo, está de boa, olha, está... Fique tranquilo, né? A inflação está estourada, mas veja o lado positivo, né? Não é sempre assim? Pois é. Então, esse é o trabalho hoje da grande mídia, né? De fazer isso. Então, veja. Aqui, uma outra questão, né? Que aconteceu. Isso aqui foi muito interessante. É... Eu vou deixar baixinho, mas, ó. Aqui, o Obama, ele pegou e falou o seguinte, no começo, que o judeu não deveria votar em Trump. Quando ele fala isso, um monte de judeus saíram nas ruas, tá certo? De Nova York, cantaram uma música em Yiddish, que é um outro idioma que muitos falam, além do hebraico, e gritavam, vote Donald Trump. Fizeram uma passeata grande. Judeus, tá? Para você ver. Bom, aqui, eu já quero mostrar para vocês esse mapa. Aqui, muito importante, gente. Esse daqui é o da questão do mapa que eles fizeram, dessas casas, dessa casa de apostas, né? E que mostra o Trump agora com 60,5% da Poli Market, né? Contra 39,6% de Kamala. Então, veja. Todas as previsões, tudo está dando a vitória para o Trump. Se acontecer ao contrário disso, meus amigos, vai ter problema lá nos Estados Unidos. 50 rabinos ortodoxos apoiam o Trump. Mas isso foi oficialmente, né? Fazendo um endosso ali, por meio de documento. Gente, quase 70% dos judeus entrevistados em Israel apoiam Donald Trump. Sabemos que a massa, né? De Israel, dos judeus do mundo, apoiam ele. Aí, com essa tática, né? Do... Com essa tática do... Do próprio... É... Obama, da esquerda lá, né? Fazer que... Olha, veja bem. É... Né? Quem é judeu não pode votar no Trump. Tem que votar na Kamala, né? Aí, o que que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte. Colocaram que 33... É... Rabinos ortodoxos, que é o mais, sabe? Assim, ó... Aquele que é mais... Que segue mais a risca ali. A Torá, as leis judaicas, né? Tudo, é... Eles colocaram assim, que eles... 33 assinaram aqui em apoio oficial a Kamala Harris. Aí, só tem um detalhe. Nove desses que assinaram são mulheres. Não existe rabino mulher. Ainda mais ortodoxo. Quem conhece o judaísmo sabe. Não existe, né? Isso não existe. Mas eles inventaram ali, né? Que são essas coisas mais moderninhas, né? Que eles vão fazendo. Que é justamente mudando as religiões pra usar também a religião como uma forma de manipular a massa religiosa, né? Então, olha... Se não dá pra manipular ele dessa forma, vamos transformando aqui a religião no que a gente deseja, trazendo essas pessoas, inaugurando novas, né? Que tem uma aceitação maior, coisas diferentes e tal. E aí, nós vamos, né? Trazendo... É... É... Pro lado que desejamos. É mais ou menos assim a tática, né? De forma sucinta aqui. Bom, o Robert Kennedy Jr., que era um democrata, ele era candidato, né? A presidência. Ele desistiu da sua candidatura pra apoiar Donald Trump, vendo que, olha, não dá pra apoiar, né? Continuar sendo democrata com esses caras e tal. E... Só que assim, um monte de estados, é... não tirou o nome dele da cédula. Então, ele tá tendo que fazer um vídeo pra pedir pras pessoas não votarem nele, votarem no Donald Trump. De novo, ele fazendo isso. Porque o nome dele continuou nas cédulas de muitos estados. Então, só pra você ver, né? Como que a situação tá. Por que deixaram? Porque isso também é uma tática. Você tendo mais candidatos é uma forma de você tirar votos daquele que tem o potencial de vencer, né? Então, é essa a razão de muitos estados fazerem, não, não vamos tirar ele daqui, né? Então, é isso que tá acontecendo, gente. Mas, chegou então o grande dia. A decisão. Amanhã, eu acho que já começaremos a saber, vamos possivelmente saber, o que vai ser desse mundo. Paz, mudança completa, né? De pensamentos e um cara que não está preso dessa forma ao sistema como os outros ou vai continuar do jeito que está e vai piorar muito. Porque tem gente que tá com o botão, com o dedo no botão vermelho nuclear só esperando o resultado dessa eleição. E se continuar esse mesmo pessoal, a notícia não vai ser boa não. Tá certo? Mas deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ativa as notificações. Como eu te falei no início do vídeo, gente, clica no primeiro link aqui na descrição. Você vai entrar no meu WhatsApp através desse link e eu vou começar a te ensinar este método. Como é que você vai ganhar em dólar? Já pensou você ganhando em dólar? O dólar tá disparado, não tá? Você converte pro real e aí? Né? Você tem vantagem. Então, aproveite a crise pra também faturar. Tá bom? Bom, então clica aí no primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.